Olha só Lá vou eu Lá vai Chega aí Presta atenção Vou mostrar do que eu sou capaz Ali Babá e os 40 ladrões No que te queridinho pra contar Mas o meu amo é bem mais feliz Porque esse gênio não é de valiar É um lutador que tem a força E tem muita ficha pra gastar Seja um fofo forte, bimba No caos, pega a lábana, eu vou te pegar E eu vou dizer Diga, ah, o que quer Sem medo é só pedir pra mim Faça o seu pedido O que quiser, nunca teve um amigo assim A vida é um restaurante Eu sou o seu médico e sim Me conta baixinho o que você vai querer Nunca teve um amigo assim É você quem dá as regras É o patrão, o rei, o chá Pode dizer o que vai querer Mais um pouco de baclava Que tal experimentar o que tiver a fim É só pedir e eu vou servir Nunca teve um amigo assim Se prepara É agora Então isso aqui E aquilo ali E que tal um show Olha o que eu te dou Sou um rei do Sou um gênio Pode olhar Que eu sei dançar Nem que eu vou te mostrar Vem cá, não me olha assim Eu tenho tudo para te oferecer Sou um grande gênio Diplomado O que quiser é só você dizer Estou ansio Pra usar o meu poder E é por isso que eu aqui estou Me desça a lista quilométrica Estregue a lâmpada e verá quem sou Me peça o que quiser E eu vou lhe atender Peça que eu falo Seu ricasso Você nunca teve amigo Nunca teve amigo Você nunca teve amigo Nunca teve amigo Você nunca teve amigo Amigo Você nunca teve amigo assim